Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma nova addon de Naruto. Essa addon sim é a Naruto Hype, acho que é Hype que pronuncia, é Hipear. Não sei muito bem como pronunciar. É, tá na versão 3.0, galera. A addon tem de tudo, temos MK, temos Sharingama, Gikyo, tem Shigun e etc pra você usar. Vários mods diferentes, tem Jutsu, se eu não me engano tem Jutsu. Temos até mesmo um sistema de menu e muito mais aqui na addon. E além de tudo isso é um ano bem leve mesmo pra você jogar, se divertir com seus amigos e tudo no geral. Eu espero que vocês escutam o vídeo, eu vou mostrar a addon praticamente inteira pra vocês. Então confira o vídeo inteiro aí pra vocês conferirem o que é que tem, o que é que não tem. E tirar suas próprias confusões da sua opinião sobre essa addon. E deixa aí nos comentários galera, quem é o personagem de Naruto que venceria o Madara. Deixa nos comentários um personagem de Naruto que você tem certeza que venceria o Madara. Desde Naruto, Boruto, pode deixar aí. Deixem nos comentários, então bora pro vídeo e vamos nessa. Tá, primeiro de tudo aqui galera, temos aqui o sistema de menu. É bem simples, mas dá pra você entender. Aqui vai ter o nome da addon. E temos os clãs. Os clãs principais são Uchiha, Ryuga e Senju. Você escolhe aqui o clã e ganha o modo do seu clã. Beleza, ganha o Senju. Além disso você vai ganhar um pouco de pão. E tem aqui também o sistema de chakra, pra você agachar e carregar seu chakra. E ali do lado seu sistema de HP. É o básico pra você entender da addon em si. Tá, como eu disse a addon tem de tudo mesmo. Mesmo aqui ó, tem até Jutsu mesmo. Tem até Jutsu. Vamos começar com o clã dos Ryugas aqui. E suas modos e evoluções aqui. Os Ryugas vai ter bastante coisa diferente. Deixa eu pegar aqui o olho que tem se ganha, se eu não me engano tem. Aqui é o olho e o manto. Mas por enquanto, chega somente nesses modos. Primeiro o Ryuga, claramente o Byakugan básico. Os olhos da addon é desse estilo, eu não curto tanto. Porque fica meio estranho no meu... Na minha skin. Então eu não curto tanto, mas eu foco até mais num olho mais Steve da vida e tudo mais. Aí vai ter o Byakugan. Vai ter o Byakugan ativado, é verdade. Bugla com a shaders. O Byakugan ativado. Também teremos aqui o Byakugan dourado. Tá bem legal, bem bonito até. Temos também o Byakugan Otsuki. E pra fechar, temos o Jogun. O Jogunzinho do Boruto aqui pra vocês usarem. Além disso daqui, galera. Vamos ter o olho do Tenzingan muito lindo e muito top aqui. E o manto de Tenzingan. Será um manto até bem simples e básico pra você utilizar. Além de tudo isso, galera. Também teremos os karmas. Vai ter o karma do Boruto e o karma do Kawaki. Sendo todos os modos principais e secundários que vocês vão ter relacionado ao clã Ryuga. Como o clã Ryuga não é o único clã. Teremos também outros clãs diferentes pra você utilizar, pra você jogar. Como o clã Uzuma... O clã Uchiha. O clã Uchiha, né? Eu ia falar clã Uzuma. O clã Uchiha. O clã Uchiha tem bastante modos. Primeiro, as suas evoluções de Sharingan. Ele não vai ter nada mais do que o Sharingan de um Tomoi. Teremos também o Sharingan de dois Tomoi. Sharingan de três Tomoi. E temos também o Sharingan do Kakashi de três Tomoi. E o Sharingan do Obito de três Tomoi. Então são duas opções pra vocês irem diferenciadas de Sharingan. Caso vocês quiserem utilizar e tudo mais. Claro que isso daqui não são as únicas coisas que temos aqui na Adam. Além disso, teremos os Mangekyou Sharingans básicos e muito conhecidos. Aqui tem vários personagens da obra. Até de Youtubers, como eu e outros Youtubers aqui. Vamos ter o Mangekyou Sharingan do Ebert. Bem bonito e diferente. Muito legal. Mangekyou Sharingan do Madara. Mangekyou Sharingan Eterno do Sasuke. Aí tem o Mangekyou Sharingan que eu acho que é do criador da Adam. Bem legal e diferente. Aí temos o Mangekyou do Itachi. Mangekyou do irmão do Madara Izuna. Mangekyou do Kakashi. O Mangekyou normal do Madara. E o Mangekyou do Obito. Vocês podem ver que tem uma variação até aqui bem grande. De Mangekyou Sharingans diferentes. Pra vocês utilizarem e muito mais. Aí temos aqui também o Mangekyou aqui. Desse, esse e esse. Pra fechar aqui temos também o meu Mangekyou Sharingan. O Mangekyou Sharingan do PG. E temos o Mangekyou Sharingan do Sasuke. E o Mangekyou Sharingan do Shizuri, galera. Tem uma quantidade até que bem boa de Mangekyou diferentes. Pra você que curte o Mangekyou Sharingan. Pra utilizar. Pode ter um ou pode ter todos os que você quiser. Claro. Que além de Mangekyou Sharingan. Também teremos o Suzano. Todos os Suzano serão 4 formas diferentes. Pra você utilizar. Vamos pegar aqui os principais Suzano. Pra vocês darem uma olhada e tudo mais. Assim, de Suzano que vocês vão ter aqui. Tem de todos os personagens. Menos o meu, do Herbert e do criador. Ó, vai ter o Suzano do Itachi. Suzano do Itachi Forma 2. Bem legal. Vamos ver se eu te vai cheio pra ver se fica melhor. Suzano do Itachi Forma 3. Bem legal. Suzano do Itachi Completo. Completa umzão. Bem legal. Suzano do Kakashi Forma 1. Forma 2. E a Forma... Cadê a Forma 3? E a Forma 4 aqui, ó. Bem legal. Completinho. Bem bonitinho. Aí tem o Suzano do Madara. Tem a Forma 1 do Madara. Deixa eu pegar aqui os outros Suzano. Pra vocês utilizarem. Mas tem uma variação daqui bem boa de Suzano. Diferente pra você utilizar no geral. Aí tem o Suzano do Madara Forma 2. O Suzano do Madara Forma 3. O Suzano do Madara Completo. Tem aqui o Suzano do Sasuke. Suzano do Sasuke Forma 2. Suzano do Sasuke Forma 3. Suzano do Sasuke Completo. Pra vocês usarem. Tudo mais. Bem legal e diferente. Temos também o Suzano do Shizui. O Suzano do Shizui vai ter a sua Forma 1. Forma 2. Forma 3. Aqui completinho. E a Forma 4. Que é a Forma completa. Aqui e tal. E assim. Teremos vários e vários Suzanos diferentes. Pra você utilizar. Então você vai poder escolher o Suzano que você quer. Da cor que você quer. Então pode escolher o Suzano à vontade. Tá. Além de Suzano, galera. Temos aí outros modos. Mas assim. Pro Kahn. O Tia vai pros Hiningan. Tendo variações bem grandes de Hiningan. Tendo aqui o básico Hiningan Normal. Bem legal. Só que a barba ficou pra fora. Mas tá. Temos aqui o Hiningan Azul. Hiningan Dourado. Você vira um Otsuki Hiningan Dourado. Temos também o Hiningan do Madara. Como é do Tensei. Ficou até que bem bonitinho o Hiningan do Madara. Hiningan mais Mangekyou do Óbito. Hiningan Supremo do Sasuke. E temos também o Hiningan Vermelho. Então tem uma variação até que bem boa. De Hiningans diferentes. Pra você utilizar assim no geral, galera. Deixa eu dar barra e efect arroba a. Clear aqui pra mim. Beleza. Aqui fica melhor. Não. Não deu. Barra e efect arroba a. Clear. Pronto. Agora foi. Tá. Além desses montes de modos. Suzano. Mangekyou. Tem sim. Hiningan e etc. Nós também vamos ter modos das bijus. Pra você utilizar. Tem uma variação boa de modos. Mas antes eu vou mostrar aqui os modos Sennin. Temos também os modos Sennin dos sapos. Aqui ó. Do Jiraiya. E do Naruto. Os dois vão estar aqui pra você utilizar. Bem legal. Do Jiraiya achei mais feio. Mas o do Naruto tá bem melhor. Aí teremos os mantos aqui das bijus. Todas as bijus terão vários levels de modos. Pra você utilizar. Vamos aqui dar exemplo. Temos aqui a Chonei. Temos aqui a Yuki. Pra você usar. E Zobu também vai ter. Aí os mantos de chakra vai ser basicamente. O manto 1 né. Que é o manto mais simples. O manto de sangue. E o manto de ossos. Vão ter esses 3 modos. Aqui a Chonei. E a Yuki. Mesma coisa. Cada um com modelos e estilos totalmente diferentes. Um do outro. Pra você utilizar. Aí você pode utilizar aquela biju que você gosta tanto assim. Com os seus mantos de chakra. Porque tem gente que prefere o manto de chakra. Tem gente que prefere o MK. Aí vai de acordo. Aí vai ter também a Kurama. Aqui ó. A Kokuyou. Pra vocês utilizarem. A Kuraminha. E seus mantos aqui. Até seu manto de osso. A Matatabi também vai ter. Por mais que a Matatabi só tenha duas caudas. O manto de osso dela. Eu acho que é possível na segunda cauda. E tal. Mas tem aqui também. Aí temos aqui a Saiken. Temos também o Son Goku. Pra você utilizar. Todos eles vão ter seus manto de ossos. Com designs. Estilos únicos. E exclusivos da Aron. Pra você utilizar. Tá. Além desses mantos. Também temos os MKs. Que foram adicionados nessa nova atualização. Temos aqui o MK1. De todas as bijus. Pra vocês utilizarem. A verdade. Tem o manto aqui. O modo Shukaku. Que eu esqueci de mostrar pra você. Tem aqui também. O modo de um Shukaku. Que o Shukaku é o único. Que tem um modo único. De um modo só. Mas tá. Aí temos também aqui. Os mantos das bijus. Tem aqui o MK1 da Chonei. MK1 da Gyuki. MK1 da Isobu. MK1 da Kokuyou. MK1 da Matatabi. MK1 da Saiken. MK1 do Shukaku. E MK1 do Son Goku. O único que faltou. Que eu senti falta. Foi o Kurama. Cadê o MK1 da Kurama? Hum. Cadê o MK1 da Kurama? Tá aqui o MK1. Tá. Aí nós temos também os MK2. Aqui dos bijus. Da Kurama. Eu vou mostrar os dois juntos. Porque. Pô. Vai. Tá aqui ó. Ó. Dos bijus. Vai ter o MK2 da Chonei. É bem legalzinho. Diferente. MK2 da Chonei. MK2 da Gyuki. MK2 da Isobu. MK2 da Kokuyou. MK2 da Matatabi. MK2 da Isobu. Eu acho que comecei duas vezes. MK2 da Saiken. Bem legal. Bem bonito. MK2 do Shukaku. Bem diferenciado. E MK2 do Son Goku. Bem legal. Gostei da cor. Do design e tal. Mas eles são bem diferenciados. Essa modelagem tá bem única mesmo. Galera. É bem única mesmo. Aí vocês também vão ter o MK1 da Kurama. Que ó. Bem legal. Esse daqui é o MK1 da Kurama. E o MK2 da Kurama. Só que bugou a textura galera. Isso acontece. Isso acontece com as adas. Melhorizados também acontece. Então basicamente bugou a textura. Mas tá aqui. Tem o MK2 da Kurama também. Então assim. Em si tem muito conteúdo. Vou ser sincero. Tem bastante conteúdo diferente. Sharingan. Mangekyou. Hiringan. Byakugan. Tenzingan. Então tem bastante coisa. Mas aí de Jutsu parece que só tem o estilo bola de fogo. Pra vocês utilizarem. Como vocês viram aqui. É o único Jutsu que parece que tem aqui na ADO. Aí claro. Além disso tem algumas roupas aqui. Deixa eu ver. Essa daqui é a roupa né. Eu acho que tem algumas roupinhas aqui. Pra você utilizar. Tem aqui ó. O manto do Madara. A roupinha de Hokage. Tá zoada. O manto da Katsuki. Ficou bem zoadinho. E o manto da Katsuki aberto. Assim. Na roupa eu não curti tanto não. Eu achei que ficou meio zoada. Mas tudo bem né. Cada um tem seus gostos né. Daí e tal. Mas assim a ADC tem bastante conteúdo. Dá pra você jogar. Se divertir. É leve. Então tem bastante coisa pra você fazer. Dá pra você fazer um guerra. Dá pra você jogar com seus amigos. Fazer uma série. E etc. No geral galera. Pra você que curtiu. Se quiser abaixar essa lá. Eu vou deixar o download aqui na descrição do vídeo. Pra vocês. Então dá aquela força. Deixando o like. Inscrevendo no canal. Se você não for inscrito. Compartilhando esse vídeo. Com todo mundo. Tá galera. E. Então vou nessa. Tá galera. Falou. Fui. E até a próxima. Não esqueçam. Download na descrição do vídeo. Pra vocês. Peace.